Bom dia de Washington, meu nome é Dr. Anwar Bukharas, sou professor de antiterrorismo e o combate ao extremismo violento no Centro África de Estudos Estratégicos. Quero dar as boas-vindas aos muitos ex-alunos e colegas do Centro, que conosco aparece o webinar de lições aprendidas, o combate ao extremismo violento na África Central. Agora eu vou passar a palavra para a nossa reitora, Dr. Malakui, que vai falar algumas palavras sobre o Centro África. Dr. Bukharas, muito obrigado. E para todos, boas-vindas ao Centro África para Estudos Estratégicos. O Centro África para Estudos Estratégicos é uma instituição do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, estabelecido pelo Congresso americano para o estudo de questões de segurança africana. E também serve como fórum para pesquisa bilateral e multilateral e também comunicações, intercâmbio de ideias e capacitação na área de civis e militar. A nossa missão é promover a segurança africana, expandir de entendimentos, oferecer uma plataforma para diálogo, criar parcerias e catalisar soluções estratégicas. Fazemos o nosso trabalho ao longo de três vertentes. Programas acadêmicos, como este. Este tem o formato de um webinar. também oferecemos um programa de um a três semanas sobre uma variedade de assuntos, desde o combate ao terrorismo e o estremismo violento, o Estado de Direito, cibersegurança, a segurança, a segurança marítima e uma variedade de programas e cursos. Além disso, temos uma diretoria de segurança muito robusta. Podem visitar o nosso website e lá encontrarão muita pesquisa que realizamos. também temos uma rede de ex-alunos muito extensiva através do continente e uma diretoria que é encarregada de assegurar que a comunicação e as parcerias que mantemos no continente e que estejam robustos e que continuem a crescer e isso, em resumo, é o Centro África de Estudos Estratégicos. Deixo lhes dar as boas-vindas novamente e muito aguardo as apresentações e as suas contribuições. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Malakiz. Então, vamos começar a nossa sessão sobre lições aprendidas do combate ao EV na África Central. Temos uns apresentadores que vão falar sobre o ramo congolês das forças aliadas democráticas, forças democráticas aliadas. E vamos considerar a dinâmica da composição do grupo, seu modus operandi, como também os fatores políticos e econômicos que permitem que esses grupos persistem. Como nós sabemos, ao longo dos anos, tem havido uma escalada da sua campanha de terror no Congo e no exterior. E apesar da imposição da lei marcial nas áreas do FDA e o desdobramento de tropas no Congo, após muitos ataques, o FDA pôde consolidar-se, expandir a sua zona de operações e tem ampliado o seu recrutamento, além da área oriental da RDC. Também conseguiu gerar novas receitas através de minas de ouro e impostos e exploram muitos minérios. As linhas de tendência são profundamente preocupantes, mas sem uma compreensão exata da estrutura dos membros do grupo, das receitas, das despesas, das estratégias, das prioridades e das ligações, os esforços dos Estados e das autoridades regionais, bem como dos atores internacionais, para combater essa ameaça, não serão provavelmente bem-sucedidos esses esforços. Esse webinar ajudará a facilitar... ...da FDA, fornecendo uma análise aprofundada das principais características dos grupos, das suas filiações, bem como dos fatores políticos. Nós temos o grande privilégio de ter dois honrados panelistas, o senhor Dino Martani e a doutora Anneli Botta. O senhor Dino é um investigador e escritor independente que trabalha principalmente em questões relacionadas ao crescimento do Estado Islâmico em África. Ele fez uma curta estadia na República Democrática do Congo, onde realizou um novo trabalho de investigação que tem sido circulado em muitos estados, membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Foi diretor interino para a África do International Crisis Group, onde supervisionou e editou publicações do programa em todo o continente e levou a cabo novos estudos sobre rebelião jihadista em Moçambique e suas ligações regionais. Iniciou sua carreira como jornalista na Reuters, trabalhando na República Democrática do Congo e em Nigéria. e, como vimos, ele começou como jornalista. E também a doutora Anneli, ela é uma consultora independente sobre radicalização, desradicalização e reintegração e terrorismo em África. Trabalhou em projetos de agências das Nações Unidas, incluindo o NODC e a PNUD. Além dos estudos de investigação e consultoria, destacou-se nas áreas do desenvolvimento, iniciativas de esforço, reforço e capacidade dos agentes da justiça penal em matéria de prevenção e combate ao extremismo violento e ao terrorismo. Entre 2017 e 2022, esteve associado ao Departamento de Estudos Políticos e Governação da University of the Free State, na África do Sul. Vamos começar com o senhor Dino. Dino, há algumas lacunas no nosso entendimento de como o ramo congolês das forças aliadas democráticas tem se organizado e quais são as motivações básicas. Dado o seu conhecimento e a sua pesquisa, a sua investigação, você pode falar um pouco sobre as origens, os impulsionadores da FDA, das Forças Democráticas Aliadas? Muito obrigado. Eu deveria explicar que esse grupo começou como um grupo armado. Eram dois grupos armados, na verdade, que uniram-se às forças democráticas aliadas e ao Exército para a Libertação da Uganda. Em 1995, houve a união desses dois movimentos que depois fugiram para a RDC nos anos 90, a facção Malud. Então, desvandou-se com a liderança da FDA, da liderança da FDA, tornando-se mais ativo. É um grupo armado que, essencialmente, foi de trabalhos locais em Uganda. O seu líder foi islamista e foi influenciado pelos seitos Tablighi na parte oriental do Uganda. e teve também executado umas campanhas de terror e entrado na RDC e expandiu o escopo dessas operações do grupo, Mas, com motivos islâmicos, a FDA, então, juntou-se a outras comunidades no Congo e chamado Legron, na área do Grande Norte e envolveu-se com políticas tribais nessa região. Durante as guerras congolesas e continuou-se como um grupo mercenário utilizado pelo movimento rebelde congolês durante a guerra que, liderado por um ministro do governo atual, esse grupo foi utilizado por propósitos locais, desenvolveu seus vínculos locais com chefes locais, oficiais militares, contrabandistas, empresários locais e a comunidade Imbuba, que foi subservente ao Nande, à rebelião Nande, envolveu-se muito com esse grupo também. As eleições finalmente ocorreram em 2018. Quando foram prorrogadas as eleições, a violência tornou-se muito mais agitada. E o que começou como massacres de civis em 2014, agora, após anos de pesquisa, sabemos que foram instigados por elementos daquela rebelião inicial, que tentaram... Esses massacres começaram e cooptaram parte do FDA e do governo para... E tivemos essa guerra bastante suja em que o FDA estava dividido e começaram a ser explorados por rebeldes, antigos rebeldes, e elementos do governo congolês sob o comando do Joseph Kabilda. Então, isso tornou-se uma coligação e o ADF manipulou ambos os lados do conflito, enquanto os congoleses se matavam. O nível de matança e o Conselho de Segurança houve muita pressão para... Antes de 2017, 2018, houve operações militares... As operações militares quase que foram bem sucedidas. e a sua... Eu me lembro de estar na missão naquele tempo e isso foi mais ou menos em 2017, quando um novo dinheiro começou a entrar no grupo. Nós entendemos isso como o dinheiro vinculado ao Estado Islâmico. Entrevistas que eu tive com o ex-integrante do FDA disseram que esses lutadores, especialmente de Tanzânia e além dos recrutos da Uganda, que eram seus comandantes e os seus componentes de congoleses que foram integrados na insurgência e no grupo armado, até 2017, começamos a verificar lutadores da África Oriental e vemos... Agora verificamos que o Estado Islâmico começa a canalizar apoio táctico e até ajudando o grupo a desdobrar explosivos no teatro atual da guerra. Desde 2017, temos verificado que a liderança está a afiliar-se publicamente com o Estado Islâmico. o Molucco, o líder que foi preso na Tanzânia em 2015, se falava das afiliações com o Estado Islâmico, ele não achava que isso fosse do interesse do grupo e acreditava que tinha uma guerra a lutar contra os grupos, foi substituído por líderes que foram parte daquele objetivo jihadista que temos verificado entre outros grupos na costa do Swahili. Os meus estudos de investigação também nos últimos dias apontaram para um maior grau de conexão entre a ADF e a insurgência moçambicana em Cabo Delgado. E, na verdade, houve uma parte de um grupo que eram os jihadistas da África Oriental que antes eram os soldados da Al-Shabaab na Somália, na região. E Al-Shabaab representava-se como uma entidade própria afiliada à Al-Qaeda tradicionalmente, mas envolveram-se em ataques terroristas no Quênia, Uganda em 2010, no Westgate, uma grande superfície, um hotel também, e também a Universidade de Ar-Salaam em 2015 na costa do Quênia em 2014 e 15. Esses guerrilheiros que aglomeraram-se com outros radicais tanzanianos e foram reprimidos pelo Estado em 2017. e isso explica o momento de viragem em que as forças foram para o Sul, para o conflito de Cabo Delgado e para o Norte nos Grandes Lagos. Vimos que tanto a insurgência em Moçambique começou em 2017 em cerca de março, aconteceu ao mesmo tempo que a ADF estava a proliferar no Congo Oriental. Esse grupo estava radicado na economia da guerra, em questões políticas na RDC, depois da sua expulsão do Uganda. e há algo que agora está a ser, pelo menos a sua liderança está a voltar-se para outros objetivos. Um desses objetivos parece ser o desdobramento de dispositivos explosivos. Há também a rebelião de M23 e as tensões geopolíticas O ADF é que beneficiou com tudo isso porque agora estavam a lutar para o M23, apesar das forças militares burgundesas efetuarem ataques contra as bases. O grupo estava então a espalhar-se para Ituri mas também estabelecer alianças com outros grupos armados no sul de Kibu largando as suas asas nesse sentido e baseando-se mais nas transferências por dispositivos móveis. Isso acontecia nos grandes lagos com a ajuda da ISIS há indícios que sugerem isso, por exemplo via África do Sul para África Oriental e em várias direções o dinheiro fluía para a RDC Tanzânia e Moçambique. A agenda da ADF presumivelmente estava a ser estabelecida com base nesses fundos e estava também causar mais deslocados internos no estado congolês mas também os alvos agora eram soft targets como igrejas como grupos rivais cristãos e muçulmanos e adquiriram mais capacidade para atacar com organização de homens bomba muito bem excelente foi expressão muito exaustiva sobre os movimentos no Uganda e a sua origem e a sua situação no Congo e como os grupos se tornaram integrados e comunicavam e participavam no comércio transfronteiriço e a sua comunicação com as várias comunidades e grupos então esses grupos são alimentados uns pelos outros falou também da conexão e a transformação do grupo que é muito maior vamos passar à segunda pergunta referiu a questão da estrutura de adesão de filiação a essa organização e as suas conexões e afiliações os grupos que faziam parte inicialmente de redes financeiras que se distribuíram pela região pode falar um pouco sobre a estrutura de filiação e como eram como é feito o recrutamento e a questão das redes financeiras então um pouco sobre isso no topo do grupo armado é Moussiclocum incrível que faz parte da ADF por um grande tempo desde o início mas agora passou a fazer parte da agenda do Estado Ilâmico e apresenta-se como um discípulo do califato a tempo inteiro e também entende-se que usa esse dinheiro islâmico para avançar a sua agenda os comandantes ugandeses alguns dos quais trabalhavam com Jamil Nakulu o primeiro líder no Uganda e que tinha sido de certa forma contra a ideia de Poluco ir parar para as mãos da IAS parece não estar muito a favor do Estado Islâmico mas segue as ordens de Poluco porque se afastarem das suas ordens teria problemas essas comunidades parecem ser abordáveis e foi estabelecido um diálogo se eles denunciarem um grupo armado ou o Estado Islâmico terão que lidar com isso em grande parte estão a seguir as regras que foram estabelecidas por Poluco e os soldados rasos são os jovens extraídos das suas comunidades com promessa de participação na economia de guerra e pilhagens etc e depois o recrutamento a partir do Uganda desde há vários anos e décadas a ADF tem uma rede de recrutamento muito extensiva no Uganda e depois outros guerrilheiros como o Tanzânio e um pequeno grupo de somalis fazem parte dos grupos de soldados do Al-Shabaab mas foram adaptados com um novo dinheiro para apoiar a agenda de Baluco há outra dimensão nos estudos que eu tenho feito em alguns deles vemos dispositivos que foram capturados por Moçambique e havia gravações de propaganda do Estado Islâmico mas também sermões de imães proeminentes da África Oriental extremistas e radicais da Tanzânia e do Burundi em particular desses dois países e parece que esse pequeno grupo de imães poderá estar envolvido com o tráfico entre Moçambique e a parte oriental do Congo e potencialmente a ADF passou para Cabo Delgado para implantar a sua experiência lá esses imães também parecem estar potencialmente envolvidos na transferência de dinheiro e tem também grande influência dentro da comunidade islâmica na República Democrática do Congo a comunidade muçulmana é autorizada pelo governo o seu agrônimo é Comicon a sua sigla os representantes da Comicon representam várias partes do país e são persuadidos pelo dinheiro que é dão a sua lealdade e operam também como celas de reserva por assim dizer e organizam abrigos safe houses postos seguros pessoas que vêm da Tanzania passam por Burundi vivo do sul e nessa jornada precisam de se alojar em lugares seguros em cidades grandes como Kuma e Kivudusul e Viran junto ao lago Tanganyika e provavelmente esses abrigos são geridos por figuras religiosas tudo isso explica alguns dos aspectos interconexões de filiação na viagem que fiz à República Democrática do Congo vi que há um outro grupo bem mais ao oeste do subjetivo e é Maniemi onde os esclavagistas levavam os escravos e construíam as mosques e na sua forma mais concentrada a população muçulmana era mais de 20% no lago em torno de vir até Kalemi no lago Tanganyika a população do distrito de Kassong em Maniema é até 90% isso é a comunidade islâmica do Congo que parece ocupar um território em que o grupo armado Maimai Malaika tem muitas conexões e o Maimai Malaika foi gravado o ano passado a bater nas mulheres por usarem shorts e também atuarem de uma forma muito radical para fazer valer as regras deles sobre vestimento antes de passarem para a sua forma armada Maimai Malaika estabeleceu uma conexão com a ADF e enviaram guerrilheiros até nosso Kivu e foram interceptados e alguns deles foram aprisionados não sei até que ponto Malaika depende da ADF mas faz parte de um ecossistema mais amplo que está a espalhar-se além do Kivu do norte conforme conforme inteligência local congolês nas áreas mais remotas eles começaram a ver a continuação de até moçambicanos que estão a entrar por Kivu do sul e talvez tenha algum vínculo a Maimai Malaca nas áreas de Samamambila e se os moçambicanos tiverem algo a ver com Maimai Malaca eles vão dizer para esse grupo armado olha o que aconteceu conosco nós fomos expulsos das minas de Maimai Boes isso é e sabemos que Maimai Malaca tem ambições para recursos naturais tem muitos vínculos entre esses grupos e há um ecossistema mais amplo de jihad que se espalha para a África Oriental que envolve esses imãos radicais vinculados também à arquitetura financeira e arquitetura de recrutamento do FDA e do Estado Islâmico muito obrigado e a FDA demonstra uma confluência de características definido por um ambiente como você diz específico e também é formado por todos esses elementos que você descreve elementos regionais transnacionais é uma intercessão de todos esses fatores e desses grupos armados você falou sobre o Estado Islâmico e o ponto de influência deles ou a influência do ISIS do Estado Islâmico mas podemos voltar a essas questões depois deixa eu agora passar a palavra para a doutora Bolta como que os governos têm lidado com essa questão esses atentados terroristas e como têm abordado as suas causas raízes muito obrigado por essa oportunidade de falar nessa reunião é sempre muito fascinante ouvir as palavras de outros especialistas e para responder a sua pergunta eu acho que precisamos diferenciar a situação da RDC em si que está enfrentando não só FDA mas outras entidades que o Dino mencionou a situação na RDC especialmente na parte oriental do país que é historicamente sem governação e que não tem uma experiência de pouca governação e por outro lado e tem o problema de lidar com terrorismo há uma situação no Uganda e Ruanda e além disso nós precisamos entender que isso não é somente um problema da RDC mas é um problema regional como vamos lidar com isso em termos da situação na RDC o enfoque principal é utilizar mais pressão militar a questão que o Dino mencionou do envolvimento de forças de forças ugandeses que entram na parte oriental do país após os atentados no Uganda e isso também para mim nos leva à questão de como os países lidam com o terrorismo é que primeiro precisamos ver o conflito entre as abordagens militares e abordagem de crime e justiça vamos falar sobre sobre o FDA que vai querer nos ver como um ramo do Estado Islâmico e assim que eles se apresentam mas podemos vê-los também como um casamento de conveniência vamos focar no FDA mas eles têm se apresentado como algo maior para os comandantes ugandeses já mataram muitos integrantes da FDA a preocupação que tenho é que com essa repressão da FDA as operações da FDA também aumentaram eu foquei muita atenção nos alvos em atacar igrejas que a FDA tem feito porque eles querem dizer que há muito conflito entre os cristãos e os muçulmanos eles estão a se envolver cada vez mais na parte oriental do país com respeito ao FDA e outras organizações isso tem ocorrido muito essa abordagem militar mas também temos que mencionar em breve o outro processo que envolve todas essas entidades com vínculo a uma resolução do processo que é o processo de Ruanda isso nós precisamos ver que muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo o que eu gostaria mencionar em breve é a importância de ter uma estratégia de saída e nesse sentido poderemos aprender algumas lições do Uganda quanto ao FDA em termos de lidar com essas entidades essas organizações a questão da anistia que mencionamos antes o Uganda ofereceu através da sua lei de anistia e o desengajamento isso provocou desengajamento de muitos integrantes do FDA conforme de acordo com a comissão de anistia mais de 20 mil rebeldes deixaram de ser membros do FDA interessante é que no início nas primeiras fases uma anistia geral foi estendido aos rebeldes que renunciaram à violência e foi esse um processo geral que estabeleceria numa situação de conflito com a nova fase de políticas de justiça nacional que foi introduzido em 2019 nota-se que não há mais uma anistia geral mas que o foco agora é ter um processo jurídico em que há prisões e condenações dos líderes da organização então como abordar essa questão esse desafio no futuro vai depender de como se lida com os comandantes e como se lida com os indivíduos de escala inferior que fazem parte da organização que talvez não seja tão culpados dos abusos dos crimes contra a humanidade dos crimes de guerra mesmo pode ser dito quanto a situação no Rwanda passou pelo mesmo processo de em 97 com a sua comissão de reintegração a minha preocupação especialmente em lidar com o FDA no futuro é tendo uma abordagem militar e especialmente nas operações de 2021 provoca um efeito balão você coloca pressão de um lado e eles espalham-se para áreas que não foram afetadas anteriormente e eles dizem que estão agindo em nome de certas comunidades não queremos que isso ocorra o difícil temos uma maneira de lidar com o problema e a outra maneira que é evitar é prevenir que haja violência precisamos focar-nos mais é nesse segundo e eu vinculo isso a mais uma abordagem em termos de justiça de justiça criminal de condenações daqueles envolvidos nós precisamos ser francos que a abordagem militar puramente militar não será eficaz precisamos ter um arcabouço em que aumentamos a abordagem jurídica e temos muito a ser feito nesse sentido nós ouvimos a questão de apreensões do gemel por exemplo na Tanzânia a questão de extradições daqueles que serão que são levados de volta extraditados para Uganda ou também a condenação de indivíduos que foram presos na Tanzânia e levados ao Uganda para serem para serem julgados então temos a abordagem militar que faz parte do nosso esforço de controlar a situação depois temos mais criminal jurídico depois temos essa questão de como lidamos com a prevenção do extremismo violento que eu acredito que seja mais uma abordagem do governo como o inteiro temos também que pensar em como evitar prevenir que as pessoas se integram a esses grupos o foco tem sido em termos do FDA mais militar como é agora e precisamos focar-nos mais em não só na RDC mas no Uganda e no Ruanda além disso em termos mais jurídicos precisamos considerar isso muito mais em nossos diálogos muito obrigado o mesmo problema de ser uma perspectiva de curto prazo em que os governos tentam eliminar o problema militarmente o problema de extremismo violento através de vários métodos mas isso pode criar esse efeito balão que você fala os governos como disse e escreveu sobre isso eles querem desempenhar o seu próprio país e o que causa tudo isto são as frustrações das comunidades temos que olhar para as causas profundas disso voltando à segunda questão começou abordar a questão da maneira como os governos respondem às ameaças mas sabe-se que esses governos têm dificuldades em lidar com ADF e por que razão porque a dificuldade em lidar com esse grupo eles fizeram aquilo que deveria ser feito na sua maioria mencionou o Uganda e alguns aspectos positivos mas não obstante isso a abordagem parece não estar a funcionar porque há essas dificuldades eu creio que enquanto tivermos espaços não governados e uma situação no caso da parte oriental da RTC e a situação em Cabo Delgado enquanto essas áreas possam ser utilizadas temos que compreender a maneira como isso se manifesta os países são tornados alvo mas há organizações que enviam indivíduos para essas áreas onde ganham mais experiência quer treino e aquisição de experiência etc desde que essa situação persista nós vamos ter essa situação de um controle limitado e isso não se restringe à RTC o controle do governo pode ser visto como um porto de abrigo mas também esses portos de abrigo podem existir em países em que não haja eixos de recolha de informações ou lidar com indivíduos que estão marginalizados a complexidade da ADF resume-se à questão da falta de governação de falta de controlo governamental e até que ponto é que o governo reflete os interesses básicos das suas populações e a marginalização enquanto tivermos isso e com a continuação da marginalização das comunidades continuamos a ter um problema e isso leva à questão como resolver isso mas eu não quero antecipar-me mas também entendemos o que é que leva uma organização a atuar dessa forma e a complexidade do recrutamento não se trata apenas de um aspecto não é apenas um aspecto religioso ou a pobreza ou a exclusão social há toda uma complexidade de questões enquanto não vermos essa complexidade e resolvemos essas insurgências a surgir todos os ciclos de crescimento e declínio e também um novo ciclo por exemplo com a mudança de um nome com a adoção de uma nova ideologia isso dá vida à organização em termos gerais precisamos de aceitar a complexidade da situação e temos que aceitar que ao tentar resolvê-la precisamos de nos centrar na organização mas também nos indivíduos porque é que as pessoas aderem a esses grupos e estudar essas razões e adotar uma abordagem não apenas militar mas também do conjunto do governo e essas questões absolutamente trata-se novamente da necessidade de uma abordagem holística para resolver esse problema olhando para o contrato social com os estados as forças de segurança etc mencionou isso na sua primeira resposta estamos então a ver a questão da reforma política da segurança aliás não é suficiente investir nas forças armadas mas temos que nos focar também na polícia e no sistema judicial no quadro judicial estudar as causas profundas como escreveu nas suas publicações requer toda uma abordagem mais ampla com boa e finalmente com base nos seus estudos de investigação e isso está ligado à sua primeira pergunta qual foi a conclusão mais importante em relação à resposta à atuação da ADF se me permitir falar sobre mais do que uma razão em primeiro lugar é necessário ter um entendimento das vulnerabilidades nacionais e especificar não apenas na RDSC trata-se de uma questão mais ampla na África do Sul sabemos que a ligação da África do Sul com Moçambique etc para mim este é um debate muito mais amplo e temos que ter cuidado em compreender não apenas aquilo que torna os países vulneráveis mas as suas comunidades individuais temos que começar por saber quais são as vulnerabilidades e depois perceber por que razão os indivíduos aderem à organização não apenas porque existe a organização porque os indivíduos querem associar-se a organizações que matam e prejudicam essas comunidades se olhar para os vídeos e a capacidade de apelar a jovens nos campos de internamento vem a mesma coisa não apenas na RTC mas também em Cabo Delgado a capacidade de tudo isso pensando nas crianças soldado que antigamente isso é uma grande preocupação como vamos proteger as populações contra a possibilidade da ação de infiltradores que têm motivos ulteriores tudo isso se resume no fator individual é muita coisa mas nos meus estudos eu foco precisamente nessas questões temos que ser proativos e proteger as nossas crianças trabalhando com as famílias com os professores mas como abordar esses problemas nessas comunidades rurais e tudo isso tem a ver com inteligência ou informações secretas como ser proativo e não esconder o problema mas ser proativo para evitar os ataques como no caso do Uganda mas também lidar com a situação de como definir quais são os indivíduos em risco não partir para uma situação em que a família é apagada mas ter uma abordagem mais ligada a esses aspectos sensíveis há uma grande importância no diagnóstico desses problemas e o entendimento das vulnerabilidades considerar o nível macro razão porque os indivíduos se associam a organizações que matam e estropiam pessoas incluindo crianças como evitar isso vamos começar com a seguinte pergunta o crescimento do extremismo violento no continente africano é evidente mas também é evidente na África austral especificamente na RDC em Moçambique a pergunta é a pergunta que o Dino abordou e a que a Nelly deu uma chega sobre a expansão de outros teatros de operações notáveis outras regiões África austral Sahel Angola Zâmbia e outros países dessa zona uma pergunta semelhante aqui que há um fluxo pesado de tráfico de pessoas do corno de África até a África do Sul esse tráfico está integrado com a mobilidade desses combatentes de um teatro de operações para o outro e a terceira pergunta é para o Dino que fala sobre os imãs os religiosos muçulmanos e de onde é que eles recebem os seus fundos vamos começar com essas três perguntas começando com o Dino todas essas perguntas estão interrelacionadas respondendo à propagação da costa Swahili pela Somália até Moçambique e também da África Oriental atravessando até RDC na direção da RDC mas para descrever as tendências se a primeira coisa é a ideia dos problemas virem a partir de Moçambique para o sul a insurgência em Moçambique foi inspirada por radicais canianos da Tanzânia a cabude eram religiosos líderes religiosos que foram abatidos ou mortos em Mombasa em determinadas circunstâncias e muitos radicais na África Oriental viram-nos como mártires simbólicos vendo o estado caniano como opressivo que marginalizava as comunidades religiosas e os insurgentes em Moçambique estavam a ler e a consumir panfletos de Rogoi e Magbur e esses dois líderes religiosos essa era uma das maneiras como isso se passou depois havia redes envolvidas em tráfico humano e também na zona costeira da Tanzânia e do Quênia e também do Moçambique viam-se ambientes muito complexos para dar um exemplo os traficantes em Moçambique frequentemente eram aqueles que desempenhavam o papel de transportadores de heroína naquelas embarcações chamadas Dow e tornaram-se insurgentes mais tarde antes disso antes de serem insurgentes a certo ponto estavam a fazer esse tráfico de drogas e contrabando de drogas além de contrabando de pessoas em Moçambique com pessoas ligadas às elites de Cabo Delgado havia então esse sistema criminal que era permissível esse tráfico e havia uns que não eram bem pagos na base desse sistema e outros no topo que aproveitavam havia então uma rebelião em Moçambique em que se havia a base como se fosse uma classe operária e depois os religiosos com a indotrinação que veio da costa abaixo em Moçambique e depois os combatentes na Tanzânia e no Quênia passando para a RDC tudo isso também com base nos gangues criminosos na África do Sul com redes de rapto e extorsão e muitas vezes eram capazes de conduzir as suas atividades com poucas respostas ou poucos desafios contra eles por isso era difícil levar à justiça esses indivíduos como a insurgência tem espalhado em Cabo Delgado tem espalhado para outras províncias do norte do país de Moçambique e para Malawi e Lago de Malawi há muitas tensões entre os cristãos e os muçulmanos nessa área as autoridades malawianas tem tem é um ecossistema então vinculada de Somália de Somália África do Sul através de redes criminais e outras redes de jihadistas regionais os imãs de onde que eles estão a conseguir o seu dinheiro é interessante importante que os imãs moderados no Congo estão a pagar um grande preço estão a ser assassinados esses assassinatos estão vinculados ao FDA há uma política que está sendo promovido pelo Estado Islâmico para assassinar esses imãs moderados e provocar e incentivar vozes mais radicais como eu já lhes disse alguns dos imãs na África Oriental são aqueles que estão a promover essa agenda de onde que eles conseguem os seus fundos muito vem de financiamento móvel através de doações religiosas do do exterior mas também há muito trabalho muita investigação que está a ver que há dinheiro que vem da África do Sul dinheiro criminoso da África do Sul que está a entrar para as mãos desses radicais excelente a Nelly quer acrescentar alguma coisa aqui sim muito obrigado a África do Sul já tem sido mencionado muito e eu deverei devo falar mais algumas coisas o que a África Austral tem se visto isolado em muitos sentidos no sentido do terrorismo a situação em Cabo Delgado foi alertou-nos ao problema mas em termos sobre o extremismo violento na África do Sul e verificamos que nada acontece de um dia para o outro é um erro ver esse surgimento de ter acontecido de algo repentino não é tem uma história muito longa esse é o primeiro ponto que eu gostaria de fazer também não podemos limitar essa ideologia espálida ideologia o que eu disse antes é que precisamos analisar o que torna um país vulnerável o que torna uma comunidade vulnerável ao extremismo um exemplo os atentados em Dar es Salaam de 98 a pergunta que apresentamos é por que a África do Sul os atentados de Sede 21 tinham as ligas que estavam vinculados mais amplo um desafio muito mais amplo entendemos a pensar analisar o terrorismo quando ocorrem os atentados quando ocorrem os ataques é a nossa tendência mas sendo a espálida ideologia treinamento isso tudo ocorre atrás das cortinas e às vezes quando tentamos estudar as causas já é muito tarde eu falei de inteligência como isso é importantíssimo mas se não houver ameaça onde requer muitos recursos requer dinheiro tempo energia é preciso desenvolver as capacidades dentro de um país para buscar as questões e a África astral como um todo sempre tem olhado internamente em termos de como seus países estão a ser utilizados pelos elementos de extremismo violento pode-se ver em termos de sim tem havido um aumento nos atentados o aumento da radicalização muitos sul-africanos envolvidos em Cabo Delgado etc e voltamos à década dos 90 e para entender as raízes desses problemas nós é um erro achar que isso é tudo uma novidade que surgiu de um dia ao outro não é tem uma longa história sim então temos mais algumas perguntas que estão a entrar um é sobre o relacionamento entre FDA e as comunidades locais temos o núcleo do FDA que é desligado das comunidades locais de certa forma isso é muito diferente de como as demais insurgências funcionam mas qual é essa relação outro voltando aqui as causas precisamos entender as causas desses fenômenos as raízes desses fenômenos precisamos entendê-los através das nossas investigações também tinha uma pergunta temos uma pergunta sobre o recrutamento a Annelise falou sobre isso sobre o recrutamento dos jovens uma das perguntas era como que se aborda essa questão como lidamos com essa questão do ponto de vista tanto militar como jurídico como podemos lutar contra essa habilidade da FDA para recrutar jovens e mulheres também vamos abrir a vamos ir ao final de perguntas e expandir sobre essas questões vamos começar com Annelise então bem em termos de recrutamento e das áreas em que por exemplo onde FDA está mais ativo em Moçambique por exemplo verificamos a questão de recrutamento forçado em que há áreas de muitos insurgentes e extremistas e se a pessoa não integrar-se ao grupo pode ser uma sentença de morte então é uma questão de sobrevivência em muitos casos recrutamento em geral além das áreas de conflito eu já lidei com muitos motivos pelas pessoas fazerem se integrarem esses grupos a marginalização frustração pobreza e esse é um dos fatores impulsionadores também a questão de aventuras gerem uma aventura na vida isso nós podemos verificar através de entrevistas em que há uma dramatização da vida que a pessoa está a lutar por algo além de si e não se pode integrar-se com as forças militares ou a polícia então eles vão fazer parte desses grupos achamos que muitas vezes erroneamente que FDA que é muito ideológico mas são poucos é uma minoria que faz parte desses grupos por razões ideológicas mas há múltiplas razões o FDA vê-se que uma minoria tem um compromisso ideológico à causa a grande maioria integraram-se por outros motivos temos que distinguir entre uma entidade religiosa e outro tipo de entidade muito mais complexa do que meramente uma religiosa essa noção de pertencer ao grupo eu sou parte de algo eu faço parte de uma causa muito além do que era o meu mundo muito limitado há muitas motivações em geral acho que há muito mais que precisamos fazer em termos de estudos investigações e quero encorajar a audiência a realizar estudos para entendermos melhor que tipo de indivíduo resolve fazer parte desses grupos de extremismo violento passo a palavra de volta ao Anwar Dino quero dar a sua opinião a questão sobre as comunidades locais as populações locais eu creio que a ADF é um animal muito diferente do que o caso da emergência insurgência em Moçambique que é um fenómeno mais político que deriva de divisões marginalização de certas populações etc que agora estão a lidar-se a lidar com várias fontes em Cabo Delgado a ADF não tinha essas raízes sociopolíticas poderão ter feito isso no Uganda no princípio mas depois eles quando passaram para a RDC tornaram-se como uma máquina mercenária mortífera como eu expliquei continua ainda a fazer isso e tem desenvolvido as suas atividades através dos sistemas de grupos armados matam civis e agora muitas vezes são apelidados de cristãos e o Estado ilâmico usam canais de propriedade dizendo que a ADF está a matar cristãos mas eles matam esses indivíduos da população local pela razão de o que se está a passar em termos de conflito na RDC a ADF não está a ser afastada dos seus antigos bastiões mas está a ocupar Itúria e outras áreas avançando mais para o oeste e aliados às forças ugandesas mas ainda estão integrados nas atividades locais apesar disso os líderes transnacionais como Akobasi que é tanzaniano poderão confundi-lo e pensar que ele é do Iémen houve essa ideia no passado ou talvez que viesse da Somália mas ele é um dos fabricantes de dispositivos explosivos e ele estava residia em Durban na África do Sul e há todos esses indivíduos transnacionais que ocupam um campo e fabricam esses dispositivos explosivos e recebem instruções da ISIS a facção de Puntland na Somália do Norte esta é a principal facção que passa as ordens ou os conselhos a outras facções da ISIS em Moçambique está ainda baseada na dinâmica ou enraizada na dinâmica congolesa mas num campo separado há indivíduos que agora conseguem aproveitar-se com uma análise disse desses espaços para conspirar com ameaças terroristas regionais como o que aconteceu em Kampala em 1981 muito obrigado e agora passando à última ronda de perguntas temos aproximadamente mais 10 minutos então uma é geral e outra é específica a pergunta específica é sobre o aspecto geopolítico há a possibilidade diz a pergunta de lutar estar contra isto sem soluções políticas e há a questão dos minerais explorados na região e de modo semelhante outra pergunta pode-se dizer que o extremismo violento está a espalhar-se ou a propagar-se por causa das rivalidades entre os poderes em conflito e a questão geral já desde há algum tempo os pesquisadores estão a estudar a questão de terrorismo e a Ana Lee falou sobre a ação governamental qual seria a solução mais eficaz e rápida Ana Lee e também o Dino falaram sobre isso a pergunta que faz a pergunta diz os estados continuam a ser considerados como não fazendo o suficiente o que é que se pode fazer agora a curto prazo e também a longo prazo o que se pode fazer e também uma pergunta sobre a criminalidade organizada falamos sobre isso sobre a criminalidade o que pode ser feito para combater o crime organizado e também o que está a fazer a União Africana e a SADEC e outras organizações para abordar estas questões podemos começar depois com a Lee e depois terminamos então Dino quer responder a pergunta sobre os aspectos geopolíticos ou ambas as perguntas eu vou falar sobre a pergunta sobre os aspectos geopolíticos eu sou conselheiro do fui conselheiro do conselho de segurança ou assessor do conselho de segurança há um ano sobre o crescimento desta rede de violência extremista e que se espalhou pela África Oriental por Moçambique etc acontece quando os poderes regionais por exemplo nos grandes lagos eles têm ambições nessa região e essas ambições chocam uma com a outra e a ADF é beneficiária da rebelião do M23 porque como sabemos houve uma rebelião em 2012 mas antes disso havia também várias iterações manifestações do mesmo problema houve a rebelião das guerras congolesas etc esse é um problema estrutural que agora está a abrir um espaço que na minha opinião é um problema ameaçador que vem pela estrada adentro e há uma desescalada regional os chefes de estado estão a reunir os seus esforços na região da SADEC e também da África Oriental o que está a acontecer na RDC hoje a SADEC está a criticar as comunidades da África Oriental o plano militar que não lidou com o M23 e agora parece que vai ser afastado mas uma força da SADEC está a promover isso mas tudo isso não tem importância se os governos vizinhos do Congo estiverem a pretender algum benefício desse bolo há várias agendas geopolíticas o que a região precisa de fazer realmente é discutir esses problemas políticos isso é uma coisa difícil porque esses problemas ainda não foram resolvidos já desde há décadas o que podem fazer é trabalhar de uma forma muito precisa e uma das recomendações num dos meus trabalhos recentes é enfatizar aquilo que se pode fazer nas investigações de atividades financeiras trata-se de dinheiro 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 que está a promover o recrutamento e a atividade do movimento islamista e fazer detenções ou extradições confiscação desses fundos tem que ser estancada essa proliferação desses grupos violentos extremistas porque se eles forem bem sucedidos em ataques terroristas mais espetaculares como fizeram em Kampala no fim de 1981 isso vai desestabilizar a política na região porque eventos como esse simplesmente vão provocar que um governo deite as culpas para outro por exemplo na RDC eu ouvi as autoridades dizer bem se houve esse ataque terrorista em Kinshasa foram os ugandeses e a ADF talvez possam ocupar-se da nossa segurança nacional mas a ADF perpetua um ataque terrorista no nosso país essa é uma situação muito sensível e tem que haver uma contenção já passamos a fase de prevenção agora precisamos de fazer uma ação de contenção e iniciar investigações financeiras excelente obrigado Anneli última palavra muito obrigado a todos e quando se trata de estratégias e também interação entre os organismos as agências por exemplo ligações crescentes e discussões e cooperação entre a polícia e as agências de informações secretas de inteligência estão a trabalhar conjuntamente está a acontecer muito além de tudo mais o que eu gostaria de ver no futuro é uma expansão da educação cívica em que as comunidades tenham uma responsabilidade e saibam qual o papel que podem desempenhar isso vai ajudar a prevenir os ataques terroristas houve uma pessoa que não foi ter com a polícia mas sim com o líder local para denunciar atividades suspeitas mas como podemos criar a confiança entre as autoridades e as populações locais quando há um senso de responsabilidade maior para expandir a segurança também gostaria de ver mais distribuição de bens entre a população no em Cabo Delgado eu concordo com o Dino mas também a questão dos recursos naturais e as populações locais poderiam estar a beneficiar desse património desses recursos naturais e então essa situação deveria ser analisada mas para isso é preciso haver uma abordagem imediata mas também uma estratégia de longo prazo para essas questões não vai ser difícil não vai ser fácil mas e também não esperamos resultados imediatos é uma abordagem de longo prazo mas pensamos às vezes só na situação imediata mas não o longo prazo excelente muito obrigado Ana Lee e assim concluímos sobre o extremismo violento há questões mais complexas do que a ADF e expandir as medidas vai ser crucial para proteger as populações da região como estancar essa expansão do extremismo violento e a ADF sendo um aspecto mas como o Dino disse as redes criminosas e a sua investigação financeira são de importância crucial como disse o Dino elas têm que ser detidas nessas atividades a coordenação regional é de importância crítica também quanto a lutar contra essa escalada a Ana Lee falou sobre como as organizações internacionais podem intervir lutando contra o crime Interpol Afropol já têm empreendido grandes ações nesse os chefes de polícia africanos também e então gostaria de agradecer a todos pela participação incluindo o público ouvinte e particularmente os nossos excelentes panelistas que nos apresentaram realmente comentários muito pertinentes por favor juntem-se a nós no próximo webinar e mantenham-se seguros e muito obrigado a todos a todos o of a